De que adianta errar o mundo todo e perder a vida? De que adianta ser chamado, mas não deixar as redes? De que adianta ganhar o mundo todo e perder a vida? De que adianta ser chamado, mas não deixar as redes? De que serve encontrar o tesouro e apenas enterrar de novo? Vou achar a grande pérola e não dar em troca dela tudo Buscar em primeiro lugar o seu reino Buscar em primeiro lugar sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas De que adianta orar, venha a teu reino e negar tua vontade? De que adianta pedir resposta, mas querer que ela agrade? De que adianta orar, venha a teu reino e negar tua vontade? De que adianta pedir resposta, mas querer que ela agrade? E pra que priorizar o corpo, as vestes e o alimento? Se Deus é o Pai que até aos lírios e às aves dá sustento Buscar em primeiro lugar o seu reino Buscar em primeiro lugar sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Buscar em primeiro lugar o seu reino Buscar em primeiro lugar o seu reino Buscar em primeiro lugar o seu reino Buscar em primeiro lugar sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Buscar em primeiro lugar sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Buscar em primeiro lugar o seu reino Buscar em primeiro lugar sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Outras as coisas vos serão acrescentadas Amor Amor Eu não estou entendendo o que você está falando direito, viu, Joel? De Paraná Vou estar de Paraná no final de semana que vem Ah Estou contando da caixa de hoje Que bom, Joel! Olha, eu não estou te ouvindo muito bem, mas é um abraço aí para todo mundo, para a Lúcia, que eu acho que foi isso que você falou Lucimar, desculpa E olha, o Alexandre vai estar cantando aí de Paraná breve No final de semana que vem No final de semana que vem, vê se aparece lá, viu, que você já vai estar com o seu CD Mas tudo isso, estou afastado da igreja, você já sabe disso Ah, mas então apareça lá, viu, Joel? Tá Um abraço, que Deus te abençoe Obrigada pela sua participação Eu também não estou entendendo Não estou entendendo, Joel, um beijo para você, viu, outra hora a gente conversa mais Quem sabe, mas ele já ganhou a vez aqui pelo que me falaram Uma próxima a gente conversa mais Alexandre, obrigada pela sua presença aqui Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, foi muito legal mesmo É um presente para a gente também, ter você aqui, Suzane, Negão, fazendo música boa aqui no Caixa de Música Que Deus abençoe, parabéns pelo trabalho também da Suzane Posso mandar um beijão para o pessoal? Manda! Eu quero mandar Eu também estou te mandando um beijo Mandar um beijo especial para a minha linda esposa, Mirly Lima O apoio dela fundamental nesse ministério Aos meus filhos lindos, Adrian e Andrei, amo vocês A minha mãe, Maria Eduarda e a Samuel, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim E a toda a minha família e os amigos, os que torcem por mim Continue orando por esse ministério, amo todos vocês Alexandre, muito obrigada, assim, que Deus continue cuidando da sua família Te dando muita saúde para você viajar, trabalhar Manda o nosso beijo aqui do Caixa de Música, o pessoal da Bahia, que eu sei que gosta muito da gente O pessoal da Bahia sempre é cheio de carinho, com todos os músicos que cantam por lá É uma maravilha, um beijo grande para eles Eu vou estar em Salvador, viu? Eu acho que no dia, no primeiro fim de semana de julho, dia 5, 6, uma coisa assim Eu quero comer uma carajé lá, viu? Daniel Litsch que me prometeu Uma muqueca, uma muqueca Uma muqueca também vai bem Olha, você que quer, entra em contato com o Alexandre através do telefone 71818261114 E está aí na sua tela, vai estar aparecendo Alexandre, que música você encerra o Caixa de hoje? A música Só o Amor de Deus, de Rodrigo Wegener Vamos lá, então, olha, que Deus te abençoe A gente não se vê amanhã Mas quem vai estar aqui é o da Elcio Fonseca Não perca, 6h30 da tarde A gente não se vê amanhã 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 A gente não se vê amanhã